Todo mundo sabe que chocolate e coelho não tem nada a ver com a Páscoa, você sabia disso, né, Nag? Mas esses simbolismos são ferramentas de marketing que o comércio varejista do segmento de doces aposta para alavancar as vendas na região central de Governador Valadares. Muitos empresários se derretem com a expectativa de crescimento no comércio de bombons, barras e ovos de Páscoa. Balança! Tem de todos os estilos e tamanhos. Os ovos de chocolate já estão à venda e decoram corredores e prateleiras das lojas que apostam neste segmento. Esse docinho de 5 anos chamou a vovó para passear e veio correndo garantir o presente de Páscoa. Estava procurando um ovo que era diferente, diferente que eu nunca vi. Vai comer muito chocolate na Páscoa? Vou. A Páscoa deste ano será celebrada no dia 31 de março. Segundo dados da Fê Comércio, os empresários mineiros esperam um aumento nas vendas de até 17% neste ano. Nesta loja de doces, na região central, a procura por chocolates já é intensa. O dono teve que contratar funcionários para dar conta da demanda. A expectativa está sendo muito boa, na faixa de 10% a 15%. Agora nós estamos num sprint final da Páscoa, né? As pessoas já estão vindo, já estão comprando as barras para poder confeccionar seu próprio ovo de Páscoa. E ganhar um dinheirinho também divulgando a sua rede social que está fazendo os ovos de Páscoa, né? Ainda segundo o empresário, muita gente tem trocado os tradicionais ovos pelas barras de chocolate. Os ovos de Páscoa, eles são um produto mais artesanal, é um produto um pouquinho com dificuldade de mão de obra, então ele se cobra mais caro. Então a pessoa fazendo o próprio ovo de Páscoa, o custo fica muito mais barato. Um cenário que deve se repetir em todo o estado, como explica este economista. A pesquisa realizada com os empresários do segmento alimentício do comércio varejista no estado de Minas Gerais revela que cerca de 37,5% dos empresários serão impactados positivamente pela data comemorativa. Dentre estes, eles esperam uma melhora ou que a data seja igual ao ano de 2022 para 75% dos empresários, o que é uma informação muito bem vista, um dado super interessante. Somado a isso, temos também um ticket médio esperado para o ano corrente superior ao último ano, em torno de 17,4%. Ou seja, o ticket médio para a data comemorativa atual é de R$ 89,90, enquanto no último ano foi de R$ 76,60. Os principais itens que devem ter maior saída para a data comemorativa são caixas de bombom, ovos de Páscoa, barras de chocolate. Mas também temos outros itens, como carnes e peixes. E para cativar o público, a estratégia é investir em promoções, enfeitar a loja e adocicar os negócios por meio da internet. Nós observamos que os empresários vão apostar em um atendimento diferenciado, nas vitrines e também um atendimento diferenciado para conseguir atrair os consumidores para os seus empreendimentos. Nós observamos que mais, em torno de quase 50% dos empresários, eles vão atuar de forma divulgação ou online nas redes sociais. Ou seja, estão apostando em uma outra ferramenta para conseguir atrair os consumidores para os seus estabelecimentos. Nós contratamos mais funcionários nessa época da Zonal, o que realmente precisa. É um movimento, é praticamente o nosso Natal, né, que mexe com a linha Keynes. E a gente está dividindo no cartão de crédito, a gente sabe a dificuldade que está passando no país aí. Mas nós estamos aqui sempre da melhor forma possível para a pessoa comprar e adquirir e fazer o seu próprio ô de Páscoa. É, Nike, tem que comprar meu chocolate para... É, ué, o Lamonier está de férias, hã? Ah, já comprou, né?